Se o cara fizer, tomar atitude por causa dessa questão, que ele sabe, por exemplo, eu não queria ter visto o GB, porra, o GB chorando foi foda, velho, que mexeu com o meu coração. Ô rapaziada que tá aqui começando mais um vídeo no canal do O Gomes, o cara mais brabo, que cês tão ligado que aqui só tem clipada insana aí, né? Então ó, já deixa seu like aí, porque, mano, tá ligado que aqui é o lugar das clipadas. Se inscreve no canal e tamo junto. Bora aí pra só se clipar a mais brava do jogo. Tá que tem hoje o Rei dos Coins? E também, toque, quer comprar diamante barato e super confiáveis? Compre pelo Rei dos Coins, link na descrição. E aí, seu mito, no vídeo de hoje o Elgato voltou a jogar Free Fire com o squad da Rezéa no servidor gringo, porque o BR tá uma merda. E nessa, o Rasa perguntou para o Elgato sobre os 10k de diamantes, e talvez é o que ele falou sobre o assunto. Puto, agora eu vou mostrar o áudio que o Elgato mandou pra mim, velho. Ô moleque, ô ô ô ô ô ô, dá processo, hein? Isso dá processo, hein? Você quer que eu leia o artigo? Tu quer que eu leia o artigo? Eu não vou autorizar. Aqui, eu tô gravando a live. Não vou autorizar pra mostrar nada. Mostra, mostra, mostra. Beleza. Isso que vai pro inferno aqui nessa fedoneta. Aqui, aqui, ó. Vou mostrar. Olha lá, olha lá. Isso, vai, olha lá. E agora eu vou mostrar pra vocês como eu fiz 200 mil reais em um dia. Comprei no Invent... Isso. Agora eu abri esse NFT com 3 Ethereum. 3 Ethereum, 3 Ethereum. É por isso que a Garena fica fud... Acabando com a vida das crianças. Por causa das crianças dessas aí, ó. E o GB lá chorando. Ó, o gato. Tá bora aí. Ó, o gato. O que você achou aí da Garena aí? Os 10 mil diamantes que não deu pro povo? Não, amigo. Entendi uma coisa. Eu sou dono de empresa. Muitas das vezes, os meus funcionários, o pessoal aqui do mesmo, não entendem as nossas atitudes, certo? Não entende. E a empresa que lidera sabe o que tá fazendo. Agora... É... Entendeu? Eu... Agora... Não, entendi. Você não falou ainda? Como a gente não vai entender? Não, escuta aqui só. Se os caras fizer, tomar atitude por causa dessa questão, que eles sabem desde a empresa o que é melhor e o que não é melhor, aí é uma questão pessoal deles, entendeu? Agora, o que eu acho triste, uma coisa que, né? Por exemplo, eu não queria ter visto. O GB, porra, o GB chorando foi foda, velho. Que mexeu com o meu coração, porra. Tá mexeu? Eu fiquei mal, mano. O GB vivia me dando o código, agora eu vejo o GB lá, porra. Acho que nem assim não, caralho. Porra, triste pra caralho. Porra, fiquei emocionado. É triste, é triste, gato. Além disso, eles estavam jogando apostado e resenharam muito e falaram sobre os cancelamentos. Vês aí. Eita. Não tá valendo essa, não, tá? Eu anotei aí pro gato, 60 conto, já que eu tô te devendo. Oh, Rasha, tu me deve quanto pra eu anotar aqui? 25. Rasha, 25. Rasha, 25. Deitei um, matei um e morri. Tu me deve 25, né, galera? O que que tá acontecendo aí, galera? Porra, o cara derrubou o maluco aqui. O que aconteceu? Eu fiz um kill. Um kill? Se você morrer sem nenhum kill, eu ganho. Ou você pode me salvar por 50. Até eu pago os 50. Puta, eu não consigo negociar com o UTS, mano. Ele manda e manda de mim esse filho da puta, cara. É 25, cara. Tipo, agora o UTS. O UTS, como morreu nós três, ele pode cobrar 30 conto em cada, tá ligado? Mas ele cobrou 50 mil e eu aceitei. Puta. É 35, é 35 que o gato me deve, tô falando. De que, Boca? Já salvei ele, salvei ele. Não, você não me salvou, não. Tá achando que eu sou... Não, Boca. É 35, é 35. Tô falando que é 35. Não, Boca, ó, Boca. Só, ó, eu... O dinheiro, o dinheiro... O dinheiro que eu devia... O dinheiro que eu devia, Boca, é... Eu dei pro gato e 25 pra você. E o Magno acertou com você. Então, ninguém deve ninguém, tá ligado aí? Você me deve 35, né? É? Não, eu dei o 25 pra você. Só eu devo. Não é 35 não, UTS. Eu vou lá, não. Caralho, eu sou filha da puta. Puta, eu levantei o gato pro 25 agora. Caralho, ele é um filha da puta. A própria criança endemoniada acabou de confirmar que ela é um filha... Caralho, que merda. Poxa, dando 50 reais pra UTSU. A gente não quer pagar 10 conto. A gente quer fazer nó de otário. O UTSU, ele me paga 10% do que ele ganha. Então, na verdade, a gente paga 50 e eu tô pagando só 40. Poxa, pagava 1%. Poxa, pagava 5%. Poxa, pagava 5%. Desconto na fonte, tá melhor que a receita. Se botar pra analisar aí, sabe quem é você, UTSU, que paga os play da Los Grandes Mobile? Paga o quê? Os play? É. Pagar um remanho devagarzinho daquilo, rapaz. É isso, cara. Meus mobiles, cara. Que merda. Quem paga os mobiles foi ele. UTSU, como eu faço pra pegar porcento de você também, viado? Pega na minha caceta que você pega porcento. Eu te dou porcento. Caralho. Que isso, velho. Que isso, velho. O gato tá no medo de tomar um processo, gato. Puta merda, cara. Porque eu sou o único das orgs que não tem processo ainda, puta. Relaxa, poxa. O boca vai passar você não, pô. Me xinga aí agora que você vai ver o processo amanhã no tribunal. Caralho, eu tava zoando, era brincar. Caralho, era brincar. Não, brincadeira nada. Comigo não tem brincadeira, não. Eu sou traçoeiro. Claro. Uma criança... Ó, a criança falou que ela é filha da puta e traçoeira, tá? Olha só. Essa criança é desgraçada. Será que você começou hoje? Mas se você pegar direitinho aí... Você vai ver que essa criança, ela não é uma criança, tá ligado? Sim. É um adulto disfarçado de criança com um demônio, entendeu? Estou olhando ali na frente, por favor, viado. Que isso, velho. Com demônio? Com satanás. Ele se auto assumiu endemoniado. Ué, gato. Meus amados irmãos. Meus amados irmãos. Eu estava jogando Free Fire com a criança. Tá vendo aí? Tá voltando aí o público. Ele já quer se cancelar de novo, já. Quem? Não, mas isso aí é quando ele pregava, burro. Não, eu nunca fui cancelar de novo. Ele tinha medo, velho. É que ele tinha medo. Ele tinha medo. Uxa, que porra é isso aqui? Ah, é moeda. Eu já fui cancelado, Hudson? Eu nunca fui cancelado, não, viado? Não, você é igual isso. Eu fui cancelado uns 15 vezes já também. Quem? Você é igual eu, pô. Eu ganho já fui cancelado aonde? Uns 15 vezes já. Aonde? Mas não é aquele cancelamento pesado, tá ligado? É o cancelamento mais leve, pô. Eu já fui cancelado leve. Pera aí, Hudson. Aí não valeu. Ó, Hudson, não quer pagar 50 não. Quer pagar só 25. Tá levantando todo mundo? Tá levantando todo mundo? Não, vou levantar todo mundo. É 30 reais de cada. Ah, tá. Achei que você queria cobrar 50 mil pra levantar. Achei que se fosse exclusivo eu pagava, porra. Eu fui cancelado só no PPP da Laude que eu falei merda do corpo dos outros. Tá vendo aí, tá vendo aí. Eu realmente merecia ser cancelado. Eu mereci ser cancelado. Mas eu nunca fui cancelado de propósito. Eu sempre falei, eu fiz merda. Cara, eu... E quem é cancelado de propósito? Eu não falei nunca. Não, mas era meio óbvio, né, Racha? O Racha falando merda é meio óbvio, né? O cancelamento do Racha era meio óbvio, o meu não. Não, o Racha nunca foi cancelado, Viado. Um cara que nunca foi cancelado, Racha. Eu não, pô, jamais. Nunca foi. Como não? Nunca foi. Você pode até perder o contrato os caralho, como nunca foi? Ah, mas já voltou os contratos, já. É, já voltou. Já voltou? Aí conta o quê? Aí conta que não foi cancelado, Racha. Não, tipo, pra mim, mano, isso é vídeo de aprendizado pra mim, tá ligado? Ah, eu vou te falar... Eu vou te falar... Ensinamento, ensinamento. Eu vou te falar... Eu vou te falar e com o meu erro, Fio. Não, pô, e com o meu erro eu vou falar pra você. Muita gente abriu o olho, viu, Fio? Sim. O que você acha? Não. Você é um deles, Boca. Eu não abri o olho não, meu olho é fechadinho ainda. Não. Ah, é. Fala em merda pra você ver se você não roda. Pronto, tá aí, tá aí. Roda pra onde? Imagina aí, mas toma aí, meu parceiro. Imagina aí, hoje... O cara com 13 anos cancelado, mano. Aí é foda, viu. Puta, eles vão cancelar mesmo. Se Jesus fez isso na época de hoje, os outros não iam matar ainda. Caralho. Caralho. Não, não, mas nada. Fazer 15 anos... Eu chamo o mundo de tal maneira que cancelou tudo. Onde o seu... O seu... O seu moleque lixo do caralho. Caralho, estão chegando uma criança aqui, tropa. Caralho. 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 Houve dom neither. Caralho ainda não, muita gente. Cuidada, você fez? Depois da... Mas ó... Esse negócio... Agora vamos bater um papo aqui nós, na moral. A gente falar de cancelamento. Eu sou contra essa política de cancelamento, porque todo mundo erra, mano. E, tipo assim... E tem uma galera que esagera no cancelamento, entendeu? Todo mundo erra. É muito juízo na internet. Eu acho zoado isso, porque, porra, todo mundo erra. Agora, a pessoa continuar batendo na tecla e fazendo merda, aí eu sou a favor de cancelar mesmo. Isso é verdade. Agora, errar uma vez, porra... Quem é que nunca errou uma vez? Todo mundo erra, a gente é pecador, entendeu, mano? Eu, por exemplo, já, sei lá, me prostituí quantas vezes na vida? Um monte. É hoje, né, Gato? Você tá se prostituindo, né? Não, mas nesse caso aí você continua fazendo, você falou que... Continua, continua. Quando continua, é... Aquele que pede perdão e larga alcança a misericórdia. Não transo mais com homens, faz bastante tempo. Maralho, saudade quando era o top 1 do Free Fire. Ninguém zombava de mim, mano. Agora eu sou um merda. O top 1 agora é o Piozinho. O Piozinho ele joga mais fácil. Mano, olha o que o cenário virou, mano. O top 1 do Free Fire é o Racha. Meu Deus, que bosta, cara. Pra você ver como é o mundo, né, Gato? 23%! Ele mesmo, a fera. Oxi, oxi. Eu sou o top 1, Gato. Graças a Deus, eu batalhei, Gato. Você tá ligado? Não batalhou nada, a galera que fez muita coisa aí. A galera parou aí, só ficou você jogando. A Garena? Tô zoando, o Racha merece, mano. Fudi muito, me fudi muito. O Racha sempre foi trabalhador. O Racha sempre foi trabalhador. Desde sempre, ele sempre foi trabalhador. Começou no Uber, né, fazia ali as suas corridas e jogava Free Fire nas horas vagas. Isso, eu me arrombei. Ah, e aí voltando lá, tá ligado, Gato? Pô, eu errei, mano, por mais falta de conhecimento, tá ligado, Gato? Sim, e é normal, a sociedade inteira... Aí hoje, tipo, hoje eu troco ideia com a Mar, hoje ela virou minha amiga, tá ligado, Gato? Ela entendeu o meu lado. Não, e você não é preconceituoso, mano. Eu te conheço há muito tempo. Tipo, você é aquela pessoa que a sociedade... É igual ao normal. Igual eu, quando comecei a fazer Free Fire, falava muita merda, porque a gente tem essas palavras preconceituosas que a gente pega na rua da sociedade e tal, que a galera não reflete, entendeu? E aí, você acha que as pessoas estão cancelando muito por pouca coisa? Comenta aí sua opinião, sua lenda. E aí, dog? Se igual aqui no final do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho aí. E também, seu mito, se você quiser se inscrever no canal, é só apertar aqui. E pra assistir outro vídeo, tem um aqui em cima, tem outro aqui e tem outro aqui também, parceiro. Então, você escolhe aí, parceiro. Tamo, até nóis. Vai lá assistir os outros vídeos. Sua lenda.